Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas das turmas do quinto ano. Estamos aqui, ó, neste momento, juntinhos para começarmos mais uma videoaula, para juntos termos este momento tão importante de aprendizado. E aí, nesta aula, mais do que outras aulas, não é? Aproque a sua atenção, tá bom? Então, se você anda aí um pouco desligado, se estar atento às videoaulas aí do quinto ano, chegou o momento de você se preocupar, o ano está aí acabando, não é? Você está aí finalizando as suas tarefas, a preocupação tem que ser desde o início, mas é muito importante que essa atenção esteja voltada neste momento, nos outros momentos também, tá bom? Educação, estudar, é algo que vai influenciar de forma muito positiva o seu futuro. Então, a prova é que você preste atenção nesta aula, preste atenção nas outras também. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Olhem só, essa videoaula agora, ela é da área de matemática e ciências naturais, e nós vamos estudar sobre situações problema envolvendo aí adição e subtração. Então, a gente vai ter um direcionamento maior dado a área de matemática e aí a gente vai observar como proceder, como fazer para resolver situações problemas quando incluem aí as continhas de adição e subtração. E aí, para começar, para trazer uma imagem para a gente observar e eu gostaria que você neste momento olhasse, tentasse aí descobrir, eu acredito que você já sabe, mas tentasse observar o sinal que está aparecendo nesta imagem e a partir do sinal, não é? Pensar em qual operação está sendo realização está sendo realizada pela menina aí da fotografia. A gente observa pelo sinal, que é o sinal de mais, não é? Conhecido aí como sinal de mais, e que esse sinal de mais traz a ideia de somar, de juntar, e está direcionado à operação da matemática chamada de adição. O nome adição vem justamente de adicionar. Então, toda vez que a gente quer juntar, não é? Que a gente quer adicionar, que a gente quer somar, nós fazemos esta operação, a operação da adição. E você sabe o que é adição? Tenho certeza que você já sabe, mas eu trouxe aqui algumas informações para nós revisarmos, está certo? A adição é uma operação matemática considerada básica. Essa operação é essencial para o nosso cotidiano e está ligada a acrescentar, juntar quantidades. Calcular adição entre dois números é acrescentar uma certa quantia à outra já existente. Então, a adição, ela existe no nosso dia a dia e nós utilizamos de diversas formas, né? Em diversas situações do nosso cotidiano. E aí, para indicar uma adição, nós utilizamos o símbolo mais, que é esse simbolozinho aí que aparece entre as parcelas que vão ser, vão se juntar, que vão ser acrescentadas, né? Que vão ser somadas quando estamos aí fazendo, realizando a operação da adição. E aí, para trás agora, uma situação problema, para a gente observar a adição acontecendo, tá bom? Imagine aí que dois amigos estão brincando com suas bolas de Kud. Um deles possui bolinhas azuis e o outro bolinhas na cor verde. Então, a gente está observando aí separadamente três bolas azuis e, olha só, conta aqui comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis bolas verdes. O que devemos fazer para determinar a quantidade total de bolinhas? Olha só, do que é que fala o problema? Qual é a pergunta? Vamos resolvê-lo usando qual operação? Por quê? Uma das coisas principais, quando nós nos deparamos com uma situação problema, num primeiro momento, é identificar os valores que são oferecidos, né? Que aparecem aí no enunciado da situação problema. No caso aí, não apareceu valores expressados através aí dos algarismos, porque nós temos a imagem para ilustrar essa situação problema. Então, a gente observa aqui, amigos que estão brincando com a bolinha de Kud, tem três bolinhas azuis e seis bolinhas verdes. Identificando os valores, a gente precisa prestar atenção na pergunta. Então, pergunta qual é o valor total, né? Se fizermos aí a soma, se juntarmos as bolinhas de Kud como um todo. Quando a gente pensa aí em total, em juntar, a gente já começa aí a identificar qual operação matemática vai ser necessária para conseguir o resultado para a pergunta que foi feita. Então, identificamos os valores e nos direcionamos à pergunta. Como quer saber o total? Nós, então, já identificamos que a operação necessária é a adição. Porque quando a gente junta, quando a gente acrescenta, quando a gente soma, nós descobrimos aí o total. Então, devemos juntar as bolas azuis com as bolas verdes. Isto é, juntar a quantidade de bolas azuis com a quantidade de bolas verdes. Observando a imagem, percebemos que o total de bolas de Kud são nove. E a gente observa isso visualmente. Percebam aí que até agora a Pró não mostrou nenhum número, não foi? Mas se a gente juntar três mais seis. E agora a gente vai contar todas juntas, dando continuidade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, a gente tem no total nove bolinhas. Logo, podemos escrever a operação de adição da seguinte maneira. E aí a gente já observa, ó. Três mais seis igual a nove. Compreenderam aí? Então, a gente já consegue aí perceber, além da ilustração, a operação utilizando aí os números e identificando que nós temos seis. Três mais seis igual a nove. Então, como é que a gente faz para calcular a adição, não é? Para realizar a operação de adição, não é necessário recorrer a imagens. A imagem aí serviu para ilustrar essa situação problema. Porque imagine aí ter que realizar uma adição entre dois números relativamente grandes por meio de desenhos. Aí foi fácil mostrar através de ilustrações porque nós tivemos valores pequenos. Mas se a gente for observar a adição de valores, né? A soma de valores com números, com valores maiores, né? Como é que a gente vai fazer desenho de tanta bolinha, de tanto risquinho, de tanto tracinho, não é? Então, desenhar para observar esses resultados não vai ser uma tarefa aí muito fácil. Então, para realizar uma adição, nós devemos seguir o seguinte passo a passo. Então, a gente vai observar como nós podemos realizar a adição, né? Dos números maiores. Lembrando que dos números menores até lentamente a gente consegue respostas. A Pró colocou aí números mais altos, estão vendo? Mil e sessenta e quatro mais trezentos e trinta e quatro. Imagina aí se nós tivéssemos que fazer bolinhas, não é? Para representar e encontrar o resultado. Então, observe o passo a passo para chegarmos no resultado com estes números. O primeiro passo consiste em armar a operação. Para realizar esse primeiro passo, devemos colocar o número maior em cima do número menor. Colocando unidade sobre unidade, dezena sobre dezena, centena sobre centena e assim sucessivamente. E aí, essa continha de mil e sessenta e quatro mais trezentos e trinta e quatro, quando nós armamos, não é? Observando aí as regras do algoritmo da adição, a gente arma a continha e ela fica dessa forma. O que é importante observarmos? Que elas precisam, os números precisam estar alinhados, onde unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. E aqui, unidade de milhar, não tem ninguém, não é? Nenhum número para representar na outra parcela, mas nós, mesmo assim, não colocamos nenhum símbolo, mas a gente compreende, né? Este espaço, a existência deste espaço. Quando nós armamos a continha de adição, não é? O algoritmo da adição. Existem aí, como a gente chama, os termos que fazem parte dessa continha. Então, na adição, os números que estão sendo somados, adicionados, nós chamamos de parcela. E o resultado da soma dessas parcelas, nós chamamos de suma ou total. Lembra lá que o problema pedia o total de bolinhas de gude? Pois é, porque é justamente assim que chamamos o resultado de uma adição. A PRO trouxe esse quadro para relembrarmos, não é? A existência das classes e das ordens, assunto que a gente já estudou numa aula anterior. Então, os números, eles são organizados em classes e ordens. E essas classes e ordens precisam ser respeitadas no momento em que eu vou armar esta continha. Quando a PRO coloca número maior em cima do número menor, é na questão de auxiliar na montagem dessa conta. Porque vai ficar mais fácil nós fazermos a localização, identificando aí todas as classes e todas as ordens que fazem parte das parcelas que vão ser somadas. Mas a gente precisa também entender que a ordem aí dessas parcelas não vai alterar o resultado. Então, tanto faz eu somar 1.064 mais 1.034, como somar 3.034 mais 1.064, que eu vou encontrar o mesmo resultado. Passo 2. No segundo passo, temos que somar a unidade do primeiro número com a unidade do segundo número. Dezena do primeiro número com a dezena do segundo número. E assim sucessivamente. Então, nós começamos aí pelo nosso lado direito, não é? Pelas unidades, depois pelas dezenas, pelas centenas, unidades de milhar e assim sucessivamente. E aí nós somamos, então, 4 mais 4, que são as unidades, e aí dá 8. 6 mais 3, lembrando aqui que são dezenas, não é? Então, a gente entende como 60 mais 30. Aí vão dar 9 dezenas, não é? 90. 0 mais 3, que dá 3, lembrando aqui que é 300, porque são 3 centenas. E 1 não tem ninguém para somar, a gente colocou 0 para representar o algarismo que não tem nenhum, não aparece na segunda parcela. E aí que deu 1, que vale, na verdade, 1.000, porque é uma unidade de milhar. O resultado, então, da operação é 1.398. E aí nós podemos encontrar esse resultado de forma mais direta, somando os números na operação já armada. Então, para resolver, a PRO colocou aquele exemplo anterior, para a gente observar como as somas são feitas, primeiro com as unidades, depois com as dezenas, centenas e assim por diante. Mas a gente não precisa separar os números quando a gente arma a continha de adição, tá certo? A gente pode fazer essa operação de somar, de juntar as unidades, as dezenas, as centenas, as unidades de milhar e assim por diante de forma direta. Então, eu já somo aqui, ó. 4 mais 4, 8. 6 mais 3, 9. 0 mais 3, 3. E o 1 não tem com ninguém para juntar, para somar com ele, eu só vou repetir. Lembrando que o 8 representa unidade, então é 8. O 9 representa dezena, então ele é 90. O 3 representa centena, então ele é 300. E o 1 representa unidade de milhar, então ele é 1.000, tá certo? E a Pró trouxe agora um outro exemplo, ó. 2.543 mais 1.538. E aí, da mesma forma que no exemplo anterior, nós vamos armar a operação. Observando aí, ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, e neste número aí, unidade de milhar, baixo de unidade de milhar. E aí a continha ficou armada dessa forma aqui, tá certo? E aí, somando termo a termo da operação, nós temos, se a gente somar separadamente, não é? 3 mais 8, 11 unidades, não é? 4 mais 3, 7, que no caso é dezena, então vale 70. 5 mais 5, aí no caso aqui vai dar 10, não é? Lembrando aqui que eu estou somando centenas, então na verdade eu tenho aqui 500 mais 500, então eu tenho 10 centenas. E aqui nós temos 2 mais 1, que dá 3, e é unidade de milhar, então vale 3.000. Mas aí a gente, para facilitar o processo, a gente não precisa fazer essa soma de forma separada. A Pró está só mostrando, né, como é que esses números, eles aparecem, como os resultados aparecem. Para facilitar o processo de adição nesses casos, nós vamos armar a operação, e sempre que ocorrer o fato acima, nós vamos subir o número que ultrapassar a sua ordem. Por que a Pró está dizendo isso? Olha só, eu voltando aqui, o que a gente observa? Existem valores, não é? Existem resultados, em que a gente observa a aparição de um outro número. Quando a gente identifica aqui o 11 como resultado, não é? 11 unidades, a gente já entende que nós temos uma unidade e uma dezena. Do mesmo forma, quando a gente observa aqui, ó, 10 centenas. Então a gente já observa aqui valores diferentes, que quando a gente percebe aqui, se a gente estivesse colocando aqui dentro, cada um dentro da sua ordem, a gente já teria números pertencentes a duas ordens diferentes. e aí é por isso que a gente precisa entender aí quando a adição, ela acontece com reserva, e o que é essa reserva? É justamente, né, a ordem a mais que aparece nos resultados, e que também precisam fazer parte do processo de soma. Então quando a gente observa aqui, ó, 3 mais 8 igual a 11, a gente não pode colocar o 11 inteiro como resposta, porque nós temos um número que é unidade e um outro número que já é dezena. Então nós colocamos o 1 que representa a unidade, mas o outro número 1, ele vai para a fila das dezenas, entenderam? Então 1 mais 4 mais 3, que vai dar 8 dezenas. Na verdade eu estou somando 10 mais 40 mais 30, que dá 80. E aqui, ó, 5 mais 5. Eu estou somando 500 mais 500, não é? 5 mais 5 dá 10. E a gente entende que esse zero pertence aí a esta fila, mas o outro número 1 a gente já vai passar para outra ordem, porque eu já estou falando aí de uma unidade de milhar. E aí eu preciso juntar todas as unidades de milhar. Então o zero permanece aqui e o 1 sobe, a gente fala que o 1 sobe, não é? Então, ó, 1 mais 2 mais 1, que é igual a 4. Lembrando que eu estou somando aqui, ó, mil mais 2 mil, mais mil, que dá 4 mil. E agora a gente chega em uma outra operação aí, não é? Em um outro processo para resolver, porque a gente já não está mais falando da adição. Lembra aí que nós estamos estudando sobre adição e também subtração. Então, na imagem que a Pró está mostrando neste momento, a gente já vê um outro sinal aí se destacando, não mais o sinal de mais. Não é que representa aí a adição. A gente já observa aí o sinal de menos, que é esse tracinho aí que a gente conhece, não é? E o sinal de menos, ele é utilizado para representar aí as operações relacionadas à subtração. E aí você sabe o que é subtração? Tenho certeza que sim, mas a Pró trouxe o conceito também para a gente lembrar. A subtração é uma entre as quatro operações básicas da matemática, sendo aprendida após a adição. Então, a gente começou com a adição e estamos agora com a subtração. Considerada a operação inversa da adição, a subtração é entre dois números. Então, a gente observa aí que subtração é o contrário da adição. Se lá na adição eu junto, eu adiciono, eu somo, na subtração eu vou diminuir, eu vou retirar. Eu não vou acrescentar, é o contrário, eu vou retirar, eu vou observar a diferença. E aí, para indicar uma subtração, nós utilizamos o símbolo, que é esse tracinho aí conhecido como sinal de menos. E a Pró trouxe aí também uma situação para a Bolíma ilustrada, para a gente perceber aí como a subtração pode acontecer. Estão lembrados lá das bolinhas de gude do exemplo da adição? Pois é. Imagine aí que dois amigos estão brincando com suas bolas de gude. Resolveram juntar suas bolinhas, mas perceberam que elas possuem cores diferentes. observando o total de bolinhas, quantas são azuis ou quantas são verdes. No desenho a gente consegue identificar só observando, sem perceber nem valores. A gente pode, assim como lá na adição, estabelecer os valores só no olhar, só na observação. Mas esse olhar, essa observação pode sim ser representada através da operação da subtração. Olhem só. O que é que devemos fazer para determinar a quantidade de bolinhas de cada cor? Do que fala o problema? Qual é a pergunta? Vamos resolvê-la usando qual operação? Por quê? Aí a Pró coloca as mesmas perguntas para observar. E agora, numa situação problema diferente, a gente precisa resolver com outro tipo de operação. Lá a gente resolveu com adição. Mas aqui, agora eu já tenho o total de bolinhas. Eu quero saber a diferença entre determinados valores. E quando eu falo em diferença, eu já estabeleço a relação desta palavra com a continha de menos, com o processo de subtração. Então, olhem só. Para determinar a quantidade de bolinhas por cor, devemos diminuir as bolas azuis ou as bolas verdes do total de bolas. E aí, observando a imagem, percebemos que o total de bolinhas de gude são nove. Então, a gente já consegue, através da imagem, identificar o valor total, que é o início da nossa operação. Então, no total, nós temos nove bolinhas. Logo, podemos escrever a operação de subtração da seguinte maneira. Então, eu pego o valor total de bolinhas, que é nove, menos seis, que seriam as bolinhas verdes, e encontro o valor de bolinhas azuis. Da mesma forma, se eu pegar o total de bolas, que é nove, menos três, que são as bolas azuis, eu encontro seis, que é justamente a quantidade de bolas verdes. Então, a gente observa aí que, para fazer essa operação, eu peguei um valor total, diminuí por um número, e encontro este resultado. E aí, como é que a gente calcula, então, a subtração? Para realizar a operação de subtração entre dois números, basta lembrar que ela é a operação inversa da adição, e usar a operação inversa para encontrar a resposta. Assim, nós sabemos que nove menos três é seis. Por quê? Porque seis mais três é igual a nove. Se a gente fizer aqui a conta de trás para frente, e substituirmos o igual, que seria aqui, pelo sinal de mais, e onde tem o de menos, o sinal de igual, a gente vai perceber este inverso acontecendo. Porque quando eu faço nove menos três é igual a seis. Mas se eu volto agora com a adição, seis mais três, eu encontro justamente o valor inicial, que é nove. Então, a gente observa justamente essa inversão das operações entre adição e subtração acontecendo. E isso para números menores, talvez, funcione, né? E nós consigamos um resultado através até do nosso próprio cálculo mental. Mas quando se tratar aí de números maiores, não é? Como é que a gente faz? Então, para colocar o primeiro exemplo aqui, ó, 24, 84 menos 21. E aí, vamos para o primeiro passo. O primeiro passo consiste em armar a operação. Lembra aí? Para números maiores, nós observamos o algoritmo da subtração. E aí, para realizar esse primeiro passo, nós devemos colocar o número maior em cima do número menor, colocando unidade sobre unidade, dezena sobre dezena, centena sobre centena, e assim sucessivamente. Lembra lá que a Pró falou que na adição, o número maior acima do número menor vai nos orientar em relação ao posicionamento dos números. No caso da subtração, existe aí a necessidade do número maior estar na parte superior, porque a gente vai conseguir diminuir um número menor, né? De um maior. Mas a gente não consegue diminuir um número maior de um número menor. Então, aí existe essa diferença. E assim como na adição, quando a gente arma essa operação, a gente observa as ordens, né? As classes e os números que eles pertencem, porque é necessário. E a gente também identifica aí, né? Os componentes que estão ali fazendo parte dessa quantia. Na subtração, o número que está na parte superior, nós chamamos de diminuindo, e que está na parte inferior, nós chamamos de subtraindo. Então, minuindo corresponderia aí ao valor total. Subtraindo é o que eu estou diminuindo, é o que eu estou subtraindo, é o que eu estou retirando. E o resultado encontrado, nós chamamos de resto ou diferença. Por isso, a associação dessa palavra com a subtração, quando nos deparamos num problema, numa situação problema. E a Pro traz o quadro de classe e ordens, novamente, para a gente lembrar da importância em organizar os números na hora de armar a conta, utilizando idade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, e assim por diante. E aí o passo 2. No segundo passo, temos que subtrair a unidade do primeiro número com a unidade do segundo número. Dezena do primeiro número com a dezena do segundo número, e assim sucessivamente. Então, se a gente observar de forma separada, a gente vai estar fazendo, 4 menos 1 é igual a 3 unidades, estão em dados aí que eles estão aqui, na ordem das unidades. E agora eu tenho 8 menos 2, que é igual a 6. Lembrando que são dezenas, então, eu estou fazendo, na verdade, 80 menos 20. Quando eu encontro o resultado aqui, 8 menos 2 é 6. Se é dezena, não é 6, é 60. E o resultado da operação, então, é 63. Só que aí nós não precisamos fazer este cálculo de forma separada, não é? Nós podemos encontrar esse resultado de forma mais direta. E já subtraímos números na operação já armada. E aí nós respondemos dessa forma, 4 menos 1, 3. 8 menos 2, 6. Lembrando que quando eu estou falando aqui 8 menos 2, eu estou falando de 8 dezenas. Duas dezenas. E o resultado 6 também, 6 dezenas. Agora nós vamos observar um segundo exemplo. E a gente já percebe aqui um número maior. E neste número maior, tem aí uma observação importante que pode acontecer em algumas situações. Quando nós armamos a conta, aí de repente o número que está lá na parte superior é menor. E aí a gente tem que saber como nós resolvemos essa situação. Então, da mesma forma que no exemplo anterior, nós vamos armar a operação. E observar também aí as ordens, não é? E aí deixar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. E neste caso, né? No número 34, a gente não tem nenhum algarismo representando aí a centena. Mas fica organizado dessa forma. E aí agora vamos ver o passo a passo. Primeira coisa, calcular a diferença entre as unidades. Então, nós começamos sempre pelo nosso lado direito. Então, a gente começa pela fila das unidades. 5 menos 4, 1. Aí chegamos, então, nesta parte da continha. calcular a diferença entre as dezenas. Mas note que 2 é menor que 3. Então, neste caso, vamos doar uma centena para a dezena. Olha só o que a Pro quer explicar, que é muito importante. Quando a gente passa para a fila das dezenas, nós temos aqui 2 dezenas menos 3 dezenas. Então, nós temos 20 menos 30. Eu posso tirar 30 de 20? Eu não posso, não é? 30 é um número maior. Então, eu preciso fazer aí uma organização nesta conta para que a conta, ela continue. O que é que eu faço? Eu vou para o número vizinho aqui da ordem posterior à dezena, que nesse caso é o 2, que está aí na ordem das centenas. E aí este número 2, ele vai me dar uma das suas centenas, para que o número 2 deixe de ser só 20 e passe a ser aí 120. Porque se eu estou dando uma centena, ele passa a ser 120. Aqui, na hora que a gente está colocando a conta, a gente passa apenas o número 1. Mas a gente precisa ter em mente que quando eu passo esse número 1, não é? Eu não estou passando somente 1. Porque se eu estou passando 1 que se encontra na centena, eu estou passando 100. porque 1 centena é igual a 100. Então, aí, quando a gente faz 12 menos 3 igual a 9, a gente tem que estar lembrando que nós estamos falando de dezenas. Então, 12 dezenas é 120, menos 3 dezenas, que é 30, e o resultado de 9 dezenas, que é igual a 90. E a gente fez todo esse processo porque o número é menor. Agora, é possível calcular a diferença entre 12 e 3, que, na verdade, é 120 e 30. Então, 12 menos 3, que daria 9, que dá 9, não é? A gente precisa entender que é 120 menos 30 igual a 90. E aí, tem um outro processo. Lembram aí que o 2 da centena deu uma centena para o outro 2. Então, ele deixa de representar 2 e ele passa a valer apenas 1. Não é? Porque de 2, quando eu retiro 1, fica apenas 1. Então, eu não tenho mais 200, eu tenho 100. Como não há centena no subtraindo, então, basta copiar a centena na diferença. Então, eu apenas repito aqui porque não tem nenhum número para diminuir com ele. Agora, é com você. Está certo? Observando aí todas essas regras, essas instruções, você vai responder a sua atividade. Tchau, tchau. Tchau.